É por isso que eu te deixava uma hora, até a língua grangrenar. Lucas Souza arrancou risadas de seus seguidores ao postar um vídeo divertido em seu perfil no TikTok, no qual dubla um áudio de sua ex-esposa. No vídeo, o influenciador imita com perfeição os comentários irônicos e sarcásticos feitos pela cantora a respeito da relação entre os dois, brincando com a situação e com que gerou bastante repercussão entre os fãs e a mídia. A gravação rapidamente chamou a atenção do público, gerando milhares de visualizações e comentários. Na legenda, Lucas não perdeu a oportunidade de fazer piada sobre o caso, escrevendo de forma bem-humorada. Vaquinha para apagar o processo nos comentários. E eu só me casei com o Lucas porque ele me trata da forma que eu mereço. O maior arrependimento da minha vida eu tava maluca. Respeito, carinho, admiração. Aproveitador safado. E eu trato meu marido da forma que ele merece. Descarado, mentiroso. Se eu sou tratado igual princesa, ele é tratado igual príncipe. Eu tenho vergonha. É por isso que eu te deixava uma hora. Até a língua grã-grenada. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.